Os 12 melhores lugares para viajar em 2023. Nossa lista conta com uma mistura de velhos favoritos que vale a pena visitar novamente, e lugares não tão conhecidos, mas que estão com as portas abertas para os viajantes. Fique até o final do vídeo, porque o último lugar vai te surpreender. Em 12º lugar, está Punta Cana, República Dominicana. Imagine um lugar com o mar turquesa, areia branca e macia, milhares de coqueiros no litoral, só o ano todo, e complexos hoteleiros com tudo incluído, esse lugar é Punta Cana. A região fica a leste da República Dominicana. A atração principal em Punta Cana, são os resorts, que ficam praticamente um ao lado do outro, ao longo do litoral da cidade, com cerca de 95 quilômetros de extensão. Os complexos hoteleiros são enormes e você praticamente não precisa sair deles para nada. Punta Cana, com certeza merece estar na sua lista de lugares para conhecer em 2023. Em 11º lugar, está, Mendoza, Argentina. Mendoza é uma cidade na região argentina de Cuyo, além de centro da região vinícola do país, famosa pelos Malbecs e outros vinhos tintos. Em suas muitas bodegas, é possível fazer degustações e passeios. A cidade tem ruas largas e arborizadas, com edifícios em estilo moderno e arte deco, e praças menores em torno da Praça da Independência, onde está localizado no subterrâneo, o Museu Municipal de Arte Moderna, com exposições de arte moderna e contemporânea. Mendoza é mesmo um destino perfeito para visitar em 2023. Em 10º lugar, está, Antalya, Turquia. Antalya é uma cidade turística turca, com um antigo porto repleto de iates e praias cercadas por grandes hotéis. Trata-se de uma porta de entrada para a região do Mediterrâneo Sul da Turquia, conhecida como a Costa Turquesa, por conta das águas azuis. Há ruínas que remontam à época em que Antalya foi um importante porto romano. Antalya é uma cidade linda que você precisa conhecer em 2023. Em 9º lugar, está, Porto, Portugal. Porto é uma cidade costeira no noroeste de Portugal, conhecida pelas pontes imponentes e pela produção de vinho do Porto. O Porto tem um charme diferente, com nevoeiros pela manhã, espetaculares finais de tarde às margens do Rio Douro, e ruas coloridas, com casas azulejadas, que deixam qualquer passeio a pé, pelo centro histórico, ainda mais prazeroso. Uma cidade vibrante, que está a todo momento sendo modernizada e já conta com inúmeras lojas de design, museus de arte moderna e restaurantes premiados, onde a boa pedida é se deliciar com frutos do mar, ou pratos típicos do norte português, sempre na companhia de um bom vinho do Porto. Em 8º lugar, está, Orlando, Estados Unidos. Outro lugar que você precisa conhecer em 2023 é Orlando. Nenhum outro lugar é capaz de inspirar tantas histórias incríveis quanto Orlando, Flórida. Embora muitos visitantes venham atraídos pelos parques temáticos, o apelo de Orlando é muito maior, rivalizando com os locais mais sedutores do mundo, devido a sua robusta cena culinária, imensos shoppings outlet, recriação ao ar livre, e uma história loca única. Orlando é capaz de encantar a todos. Em 7º lugar, está, Península de Yucatán, México. A Península de Yucatán separa o Golfo do México do Mar do Caribe, abrangendo três estados mexicanos, além de partes de Belize e da Guatemala. No Caribe, a área de resorts da Riviera Maya, no México, fica entre dois destinos populares, Cancún, com seus hotéis de muitos andares e sua vida noturna, e ao longo da costa, o sítio arqueológico de Tulum, uma área mais tranquila que é um exemplo raro à beira-mar das ruínas maias encontradas em todo o interior da Península. A região é destino de muitos brasileiros durante o ano inteiro. Em 6º lugar, está, Provence, França. A Provence, uma região no sudeste da França que faz fronteira com a Itália e fica na costa do Mar Mediterrâneo, é conhecida pela diversidade das suas paisagens, que vão desde os Alpes e das planícies de Camargue até Vinhedos, Oliveiras, florestas de pinheiros e campos de lavanda. Ao sul, fica Côte d'Azur, ou Riviera Francesa, onde se destacam a elegante cidade de Nice, e cidades turísticas glamurosas como Saint-Tropez e Canis. Provence é mesmo um destino maravilhoso para conhecer em 2023. Em 5º lugar, está, Perte, Austrália Ocidental. Perte, capital da Austrália Ocidental, está localizada no encontro do rio Swan com o litoral sudoeste. As praias ficam nos subúrbios, enquanto o imenso Kings Park, as margens do rio, e o Jardim Botânico, no Monte Elisa, oferecem vistas panorâmicas da cidade. O Perte Cultural Center, abriga as companhias de balé e ópera do estado e ocupa uma área central, com teatro, galerias de arte e o Western Australia Museum. Perte é outra cidade incrível que não pode ficar de fora da sua lista de lugares para conhecer em 2023. Em 4º lugar, está, Paros, Grécia. Paros fica no coração do mar Egeu, e pertence ao Ciclades, o grupo insular grego mais popular. Por estar perto de famosas ilhas Ciclades, como Miconos, Santorini, e Naxos, Paros oferece a chance perfeita para passeios pelas ilhas. Combinando elementos modernos, com elementos tradicionais da maneira mais exclusiva, Paros é uma mistura da arquitetura tradicional das Ciclades, vida noturna vívida, praias mágicas de Paros, encantadoras aldeias rurais, e monumentos históricos. Seja para férias relaxantes ou para quem gosta de emoção, a ilha de Paros, na Grécia, oferece exatamente o que você deseja. Essa ilha é perfeita para você conhecer em 2023. Em 3º lugar, está, Fernando de Noronha, Brasil. A ilha de Fernando de Noronha fica a 545 quilômetros de Recife, em Pernambuco. Acessível apenas pelo ar ou mar, ela possui algumas das praias consideradas as mais bonitas do mundo por revistas e sites especializados no setor de turismo. Ela não é um destino barato, mas certamente deve estar na lista de qualquer viajante em busca dos melhores lugares para viajar no Brasil em 2023. Suas praias desertas com os mais variados tons de azul, piscinas naturais, trilhas, e vida marinha abundante são os seus maiores atrativos. Fernando de Noronha mexe com o imaginário de muitos brasileiros. O lugar tem fama de ser uma paraíso na terra. Algumas de suas praias são as mais bonitas do Brasil, a água tem uma coloração incrível e a vida marinha, o mergulho com cilindro é considerado um dos melhores do mundo, e mesmo nas praias, você pode nadar entre pequenos tubarões e tartarugas. A mistura de tons verdes, azuis claros e escuros do mar são o cenário perfeito para quem busca tranquilidade e um pouco de inspiração. Em segundo lugar, está Punta Arenas, Costa Rica. As costas da zona turística Punta Arenas estão enfeitadas por ilhas, praias e tesouros naturais. É um destino turístico por excelência. Seu território oferece variedade de atrativos de praia e sol que complementam as zonas protegidas, áreas insulares e continentais. Seu centro principal, a cidade de Punta Arenas, funciona como um lugar para ficar, distribuição e excursões. Os hotéis e cabines tradicionais perto do mar e os hotéis com tudo incluído são predominantes. Punta Arenas tem muitas atrações turísticas, como as praias de Manuel Antônio e Jacó, o Parque Nacional Carara, o Museu Nacional de Costa Rica, e muito mais. Você também pode praticar muitas atividades, como mergulho, snorkel, pesca, windsurf, e muito mais. Um lugar perfeito para você conhecer em 2023. Em primeiro lugar, está Krabi, Tailândia. A tropical Krabi, Tailândia, é um dos destinos mais procurados por estrangeiros que visitam o país asiático por representar muito bem o que a Tailândia tem a oferecer. Ali, cada novo passeio parece revelar um pequeno paraíso tropical de águas verdes cristalinas, vegetação deslumbrante e areia bem branquinha. Em Krabi, você vai encontrar pessoas navegando sobre as águas calmas do Oceano Índico em tradicionais barcos long tail, vilarejos pacatos e muitas praias paradisíacas. Tantas atrações acabaram por tornar Krabi um dos destinos mais disputados do sudeste asiático, e o topo da nossa lista com os 12 melhores lugares para conhecer em 2023. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho